A Paz de Jesus Onde está a nossa humanidade? Na leitura do livro intitulado O Último Trem de Hiroshima, de autoria de Charles Pelegrino, tive acesso a uma personagem japonesa e cristã chamada Paul Nagai. Médico, trabalhava em um hospital em Urakami, no exato momento em que a segunda bomba atômica foi lançada sobre o Japão, em 9 de agosto de 1945, às 11 horas e 2 minutos da manhã. Afirma o autor que, de repente, o dia virou noite. Os barulhos normais da dinâmica cotidiana deram lugar a um silêncio tumular e uma chuva ácida e destruidora começou a banhar a todos. Paul despertou atordido e caminhou pelo hospital parcialmente destruído, buscando entender o que havia ocorrido. Olhando para a área externa, viu o caos que tudo tinha se tornado. Pessoas caminhando, muito feridas e sem rumo ou discernimento, outras que corriam desesperadas. A chama cristã dentro dele o impulsiona a fazer algo. Pensou, não posso ficar parado. Então saiu do hospital e, com muito cuidado, foi buscando quem encontrasse no caminho e levando para cuidados. Nesse íntere, uma das enfermeiras também desperta e, após uma singela observação das atitudes de Paul, questiona o que ele está fazendo. Se ele não observava que de nada adiantaria resgatar aquelas pessoas que, em verdade, já estavam praticamente mortas. E Paul, em uma reflexão que nunca me esqueci, volta-se para a enfermeira e diz Achei esta fala tão impactante, meus irmãos, e fiquei muito reflexiva. Paul ainda afirma que seria importante para aquelas pessoas Verem ou conversarem com alguém, mesmo que nos instantes derradeiros, Afirmando que, se fosse com ele, ele gostaria que assim agissem. Então lembrei-me de Jesus. Fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Em minha mente ainda vieram lembranças da atuação de Divaldo Pereira Franco e de Nilson de Souza Pereira, fundadores da Mansão do Caminho, que, em 1954, inauguraram a Casa de Jesus, numa região de muita necessidade na cidade de Salvador, onde se empenhavam com afinco e caridade para o cuidado daqueles que estavam perdendo a existência física. A Casa de Jesus abrigava pessoas doentes, moradores de rua, e funcionou como uma espécie de morredouro, dando dignidade, atenção, cuidados e companhia às pessoas no momento derradeiro da existência. Também temos o exemplo da Madre Teresa de Calcutá, com prática similar, no seu especial trabalho das missionárias da caridade, que se espalhou por diversas partes do planeta. O valor dado ao ser humano por estes cristãos independia da situação daquelas pessoas. Eles identificavam que podiam auxiliar o outro. Tratava-se de um momento final da existência física, e estes cristãos se empenhavam em proporcionar dignidade e respeito em nome da sua humanidade. No livro Jesus e a atualidade, o Espírito Joana de Ângeles afirma Jesus veio ao homem para humanizá-lo. Todo o seu ministério é feito de humanização, erguendo o ser do instinto para a razão e daí para a angelitude. Como são atuais estas expressões? Em 2020, o mundo foi surpreendido por uma pandemia, a partir de um vírus com expressivo contágio e também letalidade. Realidade que nos conduziu de retorno aos nossos lares, convocando-nos à reflexão acerca de Deus, da sua existência e da sua relação com o homem. Um contexto muito difícil de enfermidade, de desencarnação, de muita dor. Diante de um panorama como este, temos de nos perguntar, onde está a humanidade? Onde está a nossa humanidade? O ser humano tecnológico moderno do século XXI é convidado a viver a sua humanidade, a refletir sobre tudo, sobre si mesmo e sobre tudo que está ao seu redor. E o cristão é convocado a viver as lições que abriga no coração. Compaixão, amor, caridade, misericórdia. Ainda vemos, é bem verdade, questões morais e sociais que incrementam e exacerbam o momento desafiador da pandemia. Ainda desfilam o egoísmo e o orgulho com suas indumentárias de preconceito, desrespeitos, separativismos e individualismos. Mas não podemos perder de vista a nossa humanidade. Todas as vezes que o ser humano é indiferente para com a dor do outro ou para com a realidade alheia, perde algo em si, perdendo-se. Fica então distante de si, do próximo e de Deus, adentrando um vazio inexplicável, buscando incessantemente, sem saber o que se busca. Jesus homem é a lição de vida que aurimos no Evangelho como convite ao homem que se deve deificar, diz a Veneranda na obra já citada. Permitir que Jesus passeie sem restrições pelas nossas escuridões interiores e ilumine tudo o que compõe a nossa verdade é fazer-nos enxergar as reais necessidades nossas, mas também dos nossos irmãos. Veremos que necessitamos uns dos outros. Perceberemos efetivamente que o outro é o nosso irmão, filho do mesmo pai. Os dias são difíceis e foram anunciados pelo modelo e guia da humanidade. E ele nos disse que seríamos conhecidos por muito nos amarmos, porque a solução para tudo reside no amor. Os acontecimentos nas cidades de Hiroshima e Nagasaki marcaram a história. Partiram de uma ação muito triste, mas as lições permanentes foram de superação, de persistência, de resiliência, de bondade e de muito amor. Diante da história que agora escrevemos, avancemos firmes, confiantes em Jesus, vivendo o seu Evangelho e escrevendo um desfecho de amor, de misericórdia, essencial para inaugurarmos o mundo de regeneração a que merecemos alcançar e vivenciar. Com gratidão imensa no coração, um grande abraço e até o próximo podcast Café com o Espiritismo. O Espiritismo